Música Primeira preocupação, via de regra é se eleger A segunda preocupação é se reeleger E qualquer que seja a terceira preocupação dele Está muito distante dessas duas primeiras preocupações Antes de pensar em quebrar ônibus Eu acho que as pessoas tem que pensar em quebrar os monopólios Por exemplo, se amanhã eu quisesse comprar um ônibus E comprar uma passagem de um real Eu não poderia Porque o governo proíbe É só a empresa que possui licitação É só o monopólio que faz acordo com o governo Que pode prestar esse serviço E no caso da estatização o problema pior ainda Não existe nada tão ruim Quanto o monopólio público Porque aí sim a gente tira Completamente a decisão Das mãos do consumidor O grande problema do transporte É a interferência do governo Não é com mais governo que a gente vai solucionar isso Não é com mais político, não é com mais burocrata Não é com mais impostos Que a gente vai solucionar o problema do transporte Nenhuma cidade De um porte minimamente razoável Como todo mundo Jamais proclamou Passe livre E teve bons resultados O Brasil não é a Suécia Nem a Finlândia Nem a Dinamarca Aliás, nem nesses países O estado de bem-estar social Em sua plenitude Deu certo A gente acredita que o mesmo modelo De livre concorrência De capitalismo De mercado É urgente que ele Venha, que ele apareça No transporte coletivo O transporte coletivo Tem que deixar urgente Antes de ser público Essa mentalidade Que a gente precisa de saúde pública Educação pública Transporte público Tudo de graça É só pra empregar mais burocratas É só pra empregar mais políticos É só pra eles gastarem mais Pros impostos dos pobres Irem pra pagar juros E amortização de dívida Então tirem da cabeça De vocês Que o estado Vai tirar pessoas da miséria Não Em primeiro lugar O estado mantém Essas pessoas da miséria Eu também sou a favor De ter mais bicicletas Menos poluição Que o trânsito flua melhor Mas não é fazendo Uma pintura vermelha No chão Que isso vai melhorar Não é assim É com menos regulação É com menos estado Oh, cut me free It's cut me Oh, why Would you make up your mind I think I must convey I'm starting to avoid I'll be dreaming over you So tell me something new Take care, believe it Take care, believe it I'm going to buy you I'm going to give you I'm going to give you Obrigado.